Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Eita porra Eu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti É J.J. que nóis Eita porra Eu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois É J.J. que nóis Eita porra Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Foi você que terminou comigo Agora vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não Doeu toda a gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinho A barra do nosso fim Viver o mundo a querer Foi você que me deixou assim É J.K. Nox Eita porra Eu pegar no tar novinha Pra botar no teu lugar Vai ter cago Eu pegar no tar novinha Pra botar no teu lugar Vai ter cago Vai ter cago Eu pegar no tar novinha Pra botar no teu lugar Vai ter cago Eu pegar no tar novinha Pra botar no teu lugar É J.K. Nox Eita porra Eita porra Você vacilou demais e não Você vacilou demais e não Cuidou da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinha A barra do nosso fim Virei uma garota ruim Foi você que me deixou assim É J.K. Nox Eita porra Eita porra Eu pegar no tar novinha Pra botar no teu lugar Vai ter cago Vai ter cago Eu pegar no tar novinha Pra botar no teu lugar Vai ter cago Eu pegar no tar novinha Pra botar no teu lugar Vai ter cago Vai botar no tar no teu lugar There's me too bass Shortinho curdo desfiado Tão linda ela passou Viu o fio as subiu O tio olhou desesperado A tia beliscou DJ Kinox, eita porra Você não tá vendo que ela tem idade Pra ser sua filha não Sem certa tiazão O copinho dela e o guarda de trânsito Essa sem a mesma função Ela dançando, provocando Pichou nossa senhora Os boys amam O ei chora, tem feitiço Nessa raba, na batida Ela rebola Meu senhor Kinox, tu me fode, cara Tu me atrota O ei chora, tô sordo, provocando Pichou nossa senhora Os boys amam O ei chora, tem feitiço Nessa raba, na batida Ela rebola Os boys amam O ei chora R-S-V-T Simone, Simaria Desse jeitinho Vai, carinha Shortinho curto desfiado Tão linda ela passou E o fio assoviou O tio olhou desesperado A tia beliscou Deu um papo e reclamou Parado, safado Você não tá vendo Que ela tem idade Pra ser sua filha Não se enxerga Tiozão O corpinho dela E o guarda de trânsito Exerce a mesma função Ela dançando Provocando Pichou nossa senhora CJ Kinox Eita porra O ei chora, tem feitiço Nessa raba, na batida Ela rebola Os boys amam O ei chora Ela tá dançando Provocando Pichou nossa senhora Os boys amam O ei chora, tem feitiço Nessa raba, na batida Ela rebola Os boys amam O ei chora Ela dançando Provocando Pichou nossa senhora Os boys amam O ei chora, tem feitiço Nessa raba, na batida Ela rebola Os boys amam O ei chora O ei chora O ei chora Chora, papai Mais uma exclusiva Do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ Kinox